Olá meus amigos eu sou o Marco Aurélio e este é mais um episódio da nossa série do Minecraft Hoje é dia 23 de dezembro é véspera de véspera de Natal então em razão deste clima natalino nós aqui construímos a nossa árvore de Natal aqui no nosso mundo criativo e vejamos aqui onde está a nossa árvore de Natal vamos procurá-la vejamos vamos voar aqui um pouco mais rápido e deve estar aqui em algum canto e em algum local onde está a árvore de Natal é para estar por aqui e aí está vamos mudar aqui o nosso modo de visão aqui e travou vamos lá vamos apontar aqui as coisas que estão atrapalhando a visualização pronto e aí está a nossa árvore de Natal deu bastante trabalho eu levei aproximadamente uma hora e meia para fazer isso de longe fica até mais interessante mais bonito e vamos ver aqui o que nós usamos nesta construção nós tivemos que fazer aqui um tronco bastante grande vamos colocar aqui no modo diurno e para facilitar aqui a visualização e aqui eu coloquei algumas alguns arbustos para dar um efeito de transição com o solo e aqui eu coloquei um seria como se fosse um quadrado três por três e desculpe com mais um troco em cada face então ele teria cinco blocos de ponta a ponta formando um losango eu não cheguei a contar quantos blocos nós temos aqui mas é muito grande no modo sobrevivência seria bastante demorado como se fosse uma escada feita dessas toras toras brutas e aqui eu usei tora não me lembro agora qual é a tora que eu usei aqui vamos ver aqui se eu não me lembro se é carvalho escuro como se é Madera não é a madeira de selva vamos ver aqui já faz uns cinco dias que eu fiz isso daqui então agora eu não estou lembrado vamos veja qual é a tora que eu usei aqui eu vou te passar receita porque se você correr Ainda dá tempo de você fazer a sua árvore No Natal Acho que é essa tora de pinheiro Vamos ver Exatamente É a tora de pinheiro Porque afinal de contas é um pinheiro de Natal Não é mesmo? E aqui os galhos Não me lembro qual foi Eu peguei aqui logo o primeiro galho Galho não As folhas Vamos ver se eu usei aqui a folha de carvalho Não, não é a folha de carvalho Vamos ver aqui qual é Vamos pegar aqui a segunda A folha de pinheiro Exatamente, então usei a folha de pinheiro Aqui Aí você faz essa escadinha Com as toras e você cobre Aqui com esses Blocos de De folhagens Formando essa estrutura aqui Essa escada tridimensional E você deixa Aqui a madeira embaixo Aparente Porque realmente Nas folhagens O galho Ele fica exposto Na parte de baixo Ele não é exposto Não é coberto Na parte de baixo E aqui eu fiz Quatro Galhos Por nível Porque Geralmente nas árvores de Natal É assim mesmo Se eu quisesse fazer Cinco Aí eu ia ter que Fazer um cálculo Bem complicado Ao invés de Noventa graus Seriam setenta e dois graus Aqui Nentre cada galho E nesse quadriculado Do Minecraft Seria terrível Fazer isso Então vejamos Quantos níveis eu tenho aqui Um Dois Três Quatro Cinco E o sexto Que é o último Nível E veja que ele vai Diminuindo Ele diminui Aqui Aqui eu fiz uma Diminuição aleatória Você pode seguir Um outro padrão Veja que do primeiro Pro segundo Ele diminuiu Aqui Ele reduziu Três blocos Do segundo Pro terceiro Reduziu um bloco Do terceiro Pro quarto Reduziu dois blocos Do quarto Pro quinto Reduziu dois blocos E do quinto Pro sexto Reduziu seis blocos Isso daqui eu fiz Apenas no olhômetro Mas eu não fiz Nenhum cálculo Nenhum planejamento Eu fiz apenas Aquilo que daria Uma impressão Visual Bacana Mas você pode Fazer uma progressão Maior Então a sua árvore Ela ficaria um pouco Mais espalhada Um pouco mais Aberta Aí vai Do seu gosto Vai da sua paciência Veja que o tronco Também diminui Até o terceiro Aliás Mas até o quarto Perdão Até o segundo nível Aqui Ele mantém O seu formato Lá de baixo Aí aqui Do segundo nível Pra cima Ele perde Aqui Os blocos Que ficariam aqui Nessas laterais Aqui Ele perdeu Esses blocos E Aí Do terceiro Pro quarto Aí ele fica Nesse formato Aqui Uma cruz Três por três Então seriam aqui Cinco blocos Pra formar Esse tronco E aí Desse nível Aqui Que seria o Quarto em diante É apenas Um bloco Mas você também Pode Caso você queira Você pode Seguir aí Um outro Um outro padrão E vejamos aqui Também a parte De cima Aqui Aqui também Eu fui fazendo Meio aleatório Aqui Eu tenho Dois blocos Aqui Na parte Plana Aqui Vamos subir Aqui Aqui Nesse daqui Ficaram Três blocos Vamos ver Aqui Esse daqui Tem dois blocos Esse daqui Tem três Até porque Também ele sumiu Ele diminuiu Aqui né Então você teria Que contar Daqui de baixo Veja aqui Aqui embaixo Acho que é até mais fácil Observar aqui O início Aqui Vejamos Olha só Aqui tem um bloco Aqui ó De horizontal Vejamos aqui Aqui também Um bloco De horizontal Aqui o formato Do tronco Vai mudando Vai diminuindo Um bloco Então esse foi O padrão Que eu segui Aqui ó Um bloco Opa Aqui também Um bloco Então veja que Nesse aspecto Aqui eu fui organizado Ele acabou Pronto Aqui ele vai acompanhando A mudança Do formato Do tronco E aqui Nesses enfeites Aqui Veja que No último bloco Aqui Eu coloquei Essa corrente Porque realmente Na árvore de natal Existe um Um Pequeno fio Que é onde Prende Um barbante Onde o enfeite É preso Então aqui nós temos Essa corrente E aqui eu tenho Esse bloco Aqui de vidro Que é quem Me dá A coloração E você pode Mudar a cor Você pode colocar A cor que você quiser Eu escolhi Essa cor vermelha Que é a cor tradicional É a cor da Coca-Cola Que escolheu A roupa vermelha Para o Papai Noel Mas você poderia Caso você quisesse Colocar Uma outra cor Por exemplo Caso você quisesse Colocar Um azul Por exemplo Ah então você Colocaria aqui Vamos quebrar aqui Vejamos aqui Quantos blocos Nós temos Dois Três Quatro Cinco Seis blocos Vamos agora Mudar para De noite aqui E para ver Como é que ele ficaria Aqui a noite Que é mais Bonito Aí está Então você pode Fazer da cor Que você quiser Eu fiz vermelho Mas você escolhe A cor Que você Achar mais Bacana Esse azul Até que eu gostei Achei legal Bacana E Ali dentro Nós usamos ali Como fonte De iluminação Esse bloco aqui Que eu nunca Lembro o nome dele Eu sempre esqueço Vamos tentar A achar Aqui É a lanterna Do mar Então a lanterna Do mar Aqui é a nossa Fonte de iluminação Aí você Mas ela vem Só na cor branca Então você coloca O vidro colorido Em volta Que é para Dar uma cor Para fazer A luz Na cor Que você Quiser Pronto Agora vamos Vamos lá Para cima Ver o que Nós temos Ah e a árvore De natal Foi colocada Ali do lado Da igreja Porque aí Teria o O culto De natal Aqui na igreja E depois Do culto O pessoal Se reuniria Aqui Em torno Da árvore De natal Para Para confraternização Aqui em cima Eu usei Aqui Este Aqui é o último Bloco de madeira Eu usei Este bloco Aqui de De cerca Não me lembro Agora qual É a Acho que É Acho que é Andesito Vamos ver Se é andesito Exatamente Usei este bloco De cerca De andesito E aqui Eu usei Se não me engano O bloco de ouro Vamos ver Aqui se é ele mesmo Isso mesmo Que seria A estrela De Davi Ou então A estrela Que teria orientado Os magos Do oriente Que trouxeram Os presentes Que seria Ouro Incenso E mirra E aqui Eu coloquei Estas tochas Aqui para Dar um pouco Mais de Iluminação Aumentar O grau De iluminamento Aqui É que eu coloquei Dois Desses enfeites Eu não coloquei Quatro Porque teria Saturado Aqui Então coloquei Apenas Dois Então pessoal Essa é a Nossa Árvore De Natal Para os Nossos Festijos Natalinos Vamos tirar Aqui os Os Cadê Essas Poluições Visuais Aqui Vamos lá Vídeo Pronto Aí está Então Este é o convite Para que você Celebre O Natal Junto com A sua Família Nesse momento De confraternização Nesse momento De reflexão Se Se na sua Igreja Houver Culto de Natal Esteja lá E depois Festeje o Natal Com toda a sua Família Reunida Feliz Natal Para todos vocês Até mais Meus amigos Tchau